e agora eu tô finalizando os bolinhos de chuva finalizando os bolinhos de chuva aqui né claro mostrando a gente na humildade a gente só vai fazer as coisas na humildade né os bolinhos de chuva aqui finalizando mostrei como é que faz a massa e a gente vai colocando aqui com muito amor e com muito carinho ensinando ao pessoal aí como se faz aí o bolinho de chuva né muito obrigado aí pessoal vou mostrar aqui como é que eu faço o bolinho de chuva com duas panelas né já vai fazendo aqui finalizando mostrando aqui finalizando né eu mostrei a massa aí como é como é que faz a massa no vídeo anterior uma live também né a panela grossinha aqui de alumínio mostrar o pessoal aqui como é que faz o bolinho o pessoal tá mostrando simples foi simples muito fácil de fazer entendeu